na Lei nº 13.506, de 2017, novas ferramentas de atuação para o Banco Central do Brasil, uma chance de aprimoramento, talvez através de alguma reforma, para uma interface na esfera penal e a chance que o Ministério Público talvez tenha de estreitamento com essas instituições mais qualificadas, mais aprimoradas, que têm poder investigatório também, para um aprendizado mais aperfeiçoado na atuação interinstitucional, para resgatar, para combater impunidade e para trabalhar com uma premissa que é muito importante no Brasil, que eu digo assim, a premissa segundo a qual o deflagrar de um processo deve ocorrer de modo responsável e com plausibilidade jurídica. Nós temos experiências recentes, inclusive, no próprio TSE, no sentido de buscar a imposição de consequências jurídicas para processos desencadeados sem responsabilidade. Na verdade, o que nós estamos pensando hoje no Brasil, cada vez mais, é o princípio da responsabilidade de quem desencadeia um processo. Nós temos que superar a antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que se pode receber uma denúncia com base em leves indícios. nós temos que superar essa concepção de que se pode receber uma ação de processo punitivo, processo administrativo sancionador, seja ele penal, seja ele no administrativo sancionador, que causa dano reputacional imenso contra alguém, contra uma pessoa física, contra uma pessoa jurídica, com base em meros indícios, com base em leves indícios. Na verdade, a cultura do direito norte-americano induz aqui, para deflagrar um processo punitivo contra alguém, precisa de plausibilidade jurídica. Precisa de plausibilidade jurídica. Então, nós temos um problema. Muitas autoridades fiscalizadoras não sofrem sucumbência. O Ministério Público não é condenado em sucumbência. E é necessário um princípio de responsabilidade para quem deflagra um processo contra outra pessoa.